Só pra escutar mesmo e, tipo, qualquer coisa depois que eu tiver que falar alguma coisa e tudo mais. Mas tem impressão, tá, gente? Tipo, vocês são recrutos, se der tudo errado, é normal dar errado. Mesmo dar errado pra gente que tá há mais tempo, dá errado pra vocês também. Tem alguém que tem preferência de ficar fora? Não. Pra mim, tanto faz. Pra mim também, nunca fiz, não. Eu queria testar um vídeo, se eu queria testar um vídeo. Todas minhas experiências. Tá, então, aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra entrar com o carro. Até que região, assim, é... Me segue aqui todo mundo. Assim, tipo, a lojinha é ali, né? Aí pode ficar em tudo, vale? É... Toda região daqui? Cara, é tipo, é toda região. É tipo, um quadrante, sabe? Tipo, assim, todo um quarteirão, entendeu? Aham. Vem. Tem esse prédio aqui. Mas, peraí, como que vai pra lá? Calma aí, que eu nunca fico nesse prédio. Eu fico no outro. Vamos descer, vamos ver se dá pra descer. Vem cá. Ah, isso é ali. Então, assim, a ideia é ficar pelo menos uma aqui. Acho que quem fala inglês é a Raps. É bom todo mundo ir pra casa, vocês forem fazer. Tipo, em outro momento, tipo, mesmo que não vai ficar fora agora, vocês já vão saber as manhas. Pode tomar café, né? Pode? Pode, pode tomar café. Mas você vai tomar agora? É bom guardar pra... E essa parte aqui não é tão boa. Gente, toma cuidado na hora de descer, tá? Sempre mira se tiver pistola na hora de descer pra não dar ruim. É bom ficar nessa outra parte aqui, viu? Essa aqui é muito aberta. Fica aqui nessa daqui que tem cobre, ó. E nessa partezinha aqui. Aí, aqui, ó. Tentar mirar, né? Só pra... Ó, vou falar médio pra todo mundo me escutar. Tipo, aqui, o cara vai ter que subir nessa escada aqui pra te pegar. Você, tipo, consegue ficar aqui, né? Aí, você... Eu vou lá na frente da lojinha pra vocês meio que terem visão do que vocês conseguem ver. Aí, qualquer coisa, eu falo no rádio. Aí, outra pessoa, normalmente, pode ficar as duas aqui também. Mas eu, quando eu faço, eu fico nesse outro prédio aqui da frente. Porque se o cara sobe nessa escada aqui, eu pego ele meio que de lado. E eu consigo ver a frente da lojinha. Entendeu? Então, é bom também. Aí, deixa eu ver. Acho que tem como até subir mais aqui. Deixa eu testar. Pode me seguir aqui, menina. Ô, Renata, acho que eu vou trocar de rádio. Porque eu tô passando umas visões aqui pras meninas da lojinha. Pode ser? Pode ser, pode ser. Tá, então eu vou trocar de lugar. Vou trocar de rádio. A gente vai subir um, tá? 961. Quem tá na lojinha aqui. Oi. Tem. Tá, então esse aqui é muito bom. Tipo, dá pra ficar uma aqui. Mais aqui, tipo, na pontinha. Porque daí consegue ter visão inteira da frente da loja lá. E dá muito tiro neles, tá? Se quiser ficar duas aqui. Tipo, como vocês nunca fizeram. Pra não ficar separada. Dá pra ficar duas aqui. Porque é um prédio bem grande, tá? Aí, eu acho que esse prédio da frente também sobe. Então, tem que tomar só cuidado com isso. Mas qualquer coisa, vocês pegam a cover aqui atrás do ar-condicionado, tá? Já decidiram quem vai ficar fora? Porque daí precisamos passar a visão lá das meninas de dentro. O tiro daqui pega lá? É, isso que eu ia perguntar. Cara, eu acho que pega, mano. Mas assim, não vai dar muito dano. Tipo, quanto mais longe, menos dano. Sacou? Tipo, se vê eles entrando lá. Mas sabe o que que é? Sabe o que que pega? O que pega é o seguinte. Vou explicar pra vocês. A boa, quando não tem o tirinho na cabeça, é quem tá fora, quem tá dentro e sai pra fora. Quando as de fora falar que, ó, não tem ninguém marcando. Aí, dá pra sair. Só que, tipo, mano. O que que pode acontecer também? Pode acontecer dos caras simplesmente, tipo, ruxar nelas. Então, eu vou posicionar elas bem recuadas lá dentro. De uma forma que elas consigam ter, tipo, uma certa vantagem. E aí, meio que vocês aqui de fora estariam por vocês mesmas. Porém, eles vão ter que subir em escadas pra pegar vocês aqui. Tipo, a polícia sempre tem a obrigação de vir. Certo? Então, se vocês estão no prédio, eles têm que subir. Porque eles estão em maior número. Entendeu? Então, se vocês ficarem aqui, duas juntas, eles vão ter que subir na escada ali embaixo. Vocês conseguem dar tiro. Né? E aí... Normalmente eu fico na outra. É, normalmente eu fico na outra. Mas dá pra ficar, tipo... Dá pra ficar duas aqui mesmo, tá? Pra vocês ir pegando a vibe desse prédio aqui, que é muito roubado por essa lojinha. E duas lá dentro, mano. Uhum. Fica... Acho que... Ó, a Mabel tem silenciador. Dá pra deixar ela fora. Alguém vai ter silenciador? Eu acho que eu consigo colocar. Homem, muito obrigada. Eu não tô aqui. Sim, obrigada. Acho que assim, a... Retira eu dano. Eu tenho um extra, eu tenho um extra. Boa noite, arroba pequena. Eva underscore, vou mimir. Foi um prazer. E tipo assim, eles não vão saber onde estão tomando o silenciador. Então, fica vocês do silenciador fora e vem as outras duas. Obrigada. Eu tenho uma lanterna também, se alguém quiser. Uma lanterna? Nossa, isso aí é difícil. Ah, mas dá pra botar a minha mão aí. Isso daí vai espotar nós, mulher. Os policiais... Ah, era pra Diana, ela não tá aqui. A chave, né Mari? Tá com a Georgina, vou lá pegar. Comigo. Ah não, eu tenho uma também. Então, pode ir. Mas pode ter jeito, tem que pegar com ela, porque ela não vai usar. Não, eu levo. Eu que não vou fazer, eu levo. Nossa, isso aqui é um perigo, né? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Deu bom, deu bom. Família, vem pra esquerda. Deu. Deu. Pra meu lado aqui. Falei em cima da plantinha. Devagarinho em cima da plantinha. Aí, boa, vem. Meninas, quando vocês forem descer essa escada aqui, não sei se vocês viram, é meio difícil, porque tem que pular. Então, vocês pulam pra direção da graminha, tá? Que daí não toma dano. Não sei se deu pra entender. Se não der, eu volto a explica. Quem entende? Ó, essa aqui é a lojinha. Ó, eu tô com o carro na frente da lojinha, só pra vocês terem ideia, tá? Bora lá. Aí, vocês, se vocês, caso aconteça de vocês terem que sair, gente, toma cuidado, que pode ser, tipo, aqui atrás, a lojinha, tá? Então, sempre anda juntas, quando vocês forem sair. Ó, eu pensei em vocês ficarem mais ecoadas aqui, tipo, bem aqui no cofre. Tipo, não sei, de repente, uma em cima, outra embaixo. Não dá pra descer pela escada, de jeito nenhum? Uhum. Porque vocês ficariam bem juntinhas. Aqui tem pixel, se você atirar na porta, tá? Tipo, tem pixel, porque é da direita. Aí, tipo, meio que ficar aqui. Ou pode ficar, tipo, no balcão lá também. Não sei se vocês preferem ficar no balcão. Deixa eu ver. Ah, e tem aqui também, ó, que dá pra ficar em cima, ó. Qual é o pixel daquele? É porque, ó, o que que dá pra fazer? Pode ficar a Mari no pixel, porque ela vai, tá com a chave, ela rouba. E você pode ficar aqui em cima, Margot. Nossa, mas bem que você tá toda colorida, né? Peraí. Aqui, ó. Você ficaria aqui e esperaria eles ruxar. Quando eles ruxar, fica bem encostada na parede lá. Porque quando eles ruxar, a Mari abre a porta aqui, Mari. Dá tiro na porta aqui, Mari. Você vai pegar eles de lado. E vai tá no pixel, entendeu? Mas aí você vai ter que abrir a porta. Eu abro a porta? Tipo, você abre a porta dando um tiro nela, entendeu? Ah, tá, tá, tá. Tipo, ruxou nela, você abre e você vai pegar eles de lado dando um tiro nela. Então, tipo assim, e você tá no seu pixel aqui. Sempre fechando, tipo, vai fechando pra esquerda que eles vão tendo que abrir em você, tá? Aqui? Aqui em cima? É, você espera eu sair, que daí você pode puxar. Aqui em cima? Ou atrás ali? Fica aí, em cima, bem encostadinha. Porque eles só vão conseguir te ver quando eles estiverem aqui, ó. Vê, vê. Você tá... Ah, na real dá pra ver aqui, sim. Dá? Dá. Eles rulariam direto em você. E aqui, atrás da coisa? Dá. É, dá. Melhor vocês ficarem as duas no cofre, fica uma no pixel e a outra fica, tipo, aqui em cima, ó. Porque até o cara mirar na de cima, tipo, dá pra fazer muito estrago. Tá? Aí vocês se organizam e passam a cal entre vocês, aí. Coloca o pixel aqui. Você vai... É, lembrando, eu vou ficar no ágil. Se der ruim, eu busco... Se der bom, eu busco vocês. Eu também. Vai tu. Se der ruim, você for empresa, eu busco vocês. Será que pode ser nós duas? Pode puxar já, tô ralando. Vocês viram aqui, né, meninas do prédio? Ah, mas... Você vai ficar perguntando. Rapidão, rapidão, rapidão. Não, dá tempo, dá tempo, pô. Até negociar, pode puxar. Pode ser de voz, de voz. Pode ser as duas negociando? Até pode, mas... Ah, pode ser as duas, mas é bom só uma. Se isso der emulé. Você vai ficar onde? No pixel ou vai ficar aqui? Puxou a maré. Puxei, puxei. 600 segundos. Boa. Pode ficar onde? Eu vou ficar no rádio, mas eu vou ficar longe do perímetro. Não sei qual o pixel aqui. Não vou ficar. Tomara que dê tudo errado. É aqui assim, ó, pela parede aqui, ó. Você vai abrindo. Errado, relaxa. Tá, 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 tá. Tá bom. Bora ali pra frente, porque vamos ter que negociar. O que a gente vai falar antes? Deixa eu pensar. Tem que botar lá, tem que botar lá na loja. Coisa estragada. Bota aí. Por que eu boto? 4... É no OCC? Não precisa, sabe? É ação, a cão. Barracão. 4... 4 princesas. 4 princesas na lojinha? Chegou, chegou. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai, amiga. Você desenrola mais. Bota aí. Ô, Meliante. Oba. Ô, Meliante, eu tô te ouvindo, Meliante. Para pra fora. Tá muito abafado o som. Tá me ouvindo? Ô, Meliante. Tô te ouvindo, Meliante. O que que tá acontecendo? Eu recebi um chamado de um roubo de loja? Não, é o seguinte, tô pegando só o reembolso aqui, porque é o dono dessa loja aqui, entendeu? Só coisa estragada, entendeu? Fez mal pra mim, pra minha amiga aqui, entendeu? E a gente veio aqui pegar o reembolso, só isso. Não, mas olha só, eu te chamei de milhante e você falou oi. Então você já caiu aí no errado, entendeu? Não, mas o resultado do meu nome não é. Mas aí se você não fosse milhante, você não ia responder, eu ia falar, não sou milhante. Não é, qual que é o seu nome? Ô Mari. Mari, que Mari? Mari o quê? Mari de Maria? Mari de Maria. Mari. Tá bom, ô dona Mari, olha só, recebeu uma denúncia de roubo nessa loja, entendeu? Vim verificar, você tá roubando alguma coisa aqui? Pegando o reembolso, mas será que você não escorregou sem querer na mão errada e acabou roubando demais, não? Olha, recebi, pô, não, recebi essa denúncia. E se você tá limpa aí, você tá com quantas pessoas aí dentro de você? Você é mais quatro? Cara, peraí. Ah, então tem quatro no total. Ah, e tem dois fora? Ah, muito obrigado pela informação. Muito obrigado, Ana Maria. Ei, então dona Mari, faz o seguinte, então... Pode falar, tem dois de fora? A gente verifica que tá tudo bem com vocês. Pode falar, gente, tem dois de fora. Olha, se ele vier pra cá, não vem enrolando, então ele vai botar com o chão. Que tem algo de errado. Se vocês tiverem isso, eu sou o Rogério, vai tirar a afirmação do crime de roupa da senhora aí, e se libera, vai ter que dar. E como é que vai ser? Vou ter que entrar aí dentro, esperar vocês aí. Bom, mas você não acha que isso é um método antigo, uma coisa da minha... Pode, pode, mas... Então, né, eu não sei se... É a primeira vez que eu tô fazendo, eu não sei se se fala... Tipo, acho que quatro pessoas já era o suficiente falar que tinha... Não faz isso, não. Isso é muito, entendeu? Arcaico. Foi no 2022, era na tecnologia. E botaram a música? O que você perdeu? Esse Jonas tá aí, voando no Real Madrid. Você quer resolver na violência? Vamos resolver na calma, na tranquilidade. Vamos... Vamos resolver isso na calma. A gente também tá revoltado. A saída nunca é a violência. Entre razões e emoções, a saída é fazer valer a pena, entendeu? Não, é fazer valer a pena. Vamos sair dessa loja. Entre razões e emoções. A minha tenente, ela faz a revista aí, você... Não sei se você tem outras moças aí. Ela faz a revista também. Pega o que tiver de errado aí e tipo, pô, conversa. Ressocializa você da sociedade. Ressocializa? Ah, então vou ter que entrar aí. Valeu. Eu não quero conversar. Botou até a música. Acho que é, eu também não. Não esquece de usar os coletes de vocês aí, viu? É verdade, eu vou usar o colete. E fala baixo quando for falar no rádio. Quantos segundos? Podia falar que tem dois fora? Quê? Ah, não, escuta aí, pode repetir aí. Acho que não podia falar que tem dois fora. Pois é, amiga. Fala que as meninas aqui já sabem que tem dois... Eu achei que tinha que falar, entendeu? Eu não sabia. Eu também não sabia. Só acho que é melhor avisar. Nossa, amiga, eu tô ouvindo a gente que tá falando. Então, baixo. Ó, que é bom avisar pras meninas. Gente, eles sabem que tem duas fora, tá? Sim, sim. Aqui, a cabeça dela, tá? É nós contra seis ou cinco? Ah, deixa eu perguntar. Vou descobrir aqui. Aponto, gente, aqui assim ou aqui pra baixo? Que eles vão entrar rolando, né, se pá. Com vocês aí dentro da loja? Não. Ô, moça, tá me ouvindo aí? Aqui fora eu vejo cinco. Ô, moça. Tô me ouvindo? Eu tenho uma proposta pra ti que tu não vai recusar. Qual? Um bolo de morango. Agora. Tô passando fome não, doutora. Pô, mas é um bolo de morango, cara. Pelo amor de Deus. Não tem coisa melhor do que isso. Ah, me ajuda, gente. A gente vai lá pra... Não, ó. A gente vai lá pra... Aí eu te dou um bolo de morango e a gente conversa. O que tu acha? Um guaraná. Não, doutora. Eu não gosto. Não, doutora. Um guaraná. Tu vai negar um guaraná geladinho com gelo. Eu não bebo refrigerante não, doutora. Sou fitness. Refrigerante da celulite. Mas isso é diet. É diet. Não engorda, não. Engorda, sim. Engorda, não. É diet. Tem açúcar escondido aí. Não tem. É zero açúcar. Zero. Zero açúcar. Então mira pra cá, sim, né? Tipo, ele pede. Não, é verdade. Tu vai negar um bolo de morango na moral mesmo? Vou, doutora. Tu vai partir pra agressão aqui. E a gente poderia resolver se a gente ia comer um bolo de morango. A gente ia conversar e tu vai negar, cara. Doutora, eu tô mais agressão do que do bolo de morango. Mas ajuda, cara. Eu já não tô bem. Tô de TPM, mulher. Pelo amor de Deus. Sai da sua luz aqui. Então vai agora, doutora, seu amigo. Por que, cara? Por que que tu tá roubando, cara? Olha só o que que tu tá fazendo comigo. Tu tá roubando. A minha tem nem que chorar, mãe. Ela tá grávida. Então leva ela embora, doutor. Pega ela e faz daqui. Eu tô de TPM. Tu tá fazendo isso comigo, cara. Sai dessa loja, pelo amor de Deus. Eu te dou um bolo de morango. Não, doutora, eu não gosto de morango. Não, não. Sim, a Mari, ela vai ficar aqui. Ah, não. Eu vou entrar e eu vou pegar. É a primeira que eu vou pegar vai ser ela. Parou. Não, não, não. Pera aí, deixa eu olhar aqui. Pera aí. Meu Deus do céu. Amiga, tá quanto aí? Não vi, não. Não vi, não vi, não vi. Ela já viu, ela já viu. Ela já viu, Ives. É que senão eu vou ter que subir aqui de novo. Gustavo, careca, não quiser ver o follow, viu? Gustavo e careca, não tô chegando a Gustavo de careca, não. E aí, alguma novidade? Oi, doutor, oi, doutor. Oi. Marca um horário aí. Vou marcar, vou marcar. É... Minha noite e vinte. Pode ser, beleza. Gente, meia noite e vinte. Ele disse que tem cinco. Ah, estão tudo fora, então. Mas é ele, mas... Não, fora estão fora, mas estão tudo juntinho à esquerda aqui da entrada da porta. Sim, agora eu não sei se é ele e mais cinco ou são cinco no total. Ah, não, é ele e mais cinco. Então, porque eu vi cinco aqui fora. Eu contei cinco, fora. E tem um dentro, tem seis no total. Tem um dentro com vocês aí? Me chamou de careca, não. Por que você não responde, mulher? Calma, fui olhar aqui direito. Não tem, não. Meia noite e vinte, viu? Cinco. Se tu conversou com ele por fora, tem cinco fora. Bora, gente. Quero levar um, pelo menos, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo menos um. Pelo menos um. Só vai... Desculpa, me escuta. Tô falando baixo. Tô falando normal? Baixo. Ah! Vinte. Oi. Se eles entraram, elas avisam, né? Acho que sim. Se alguém entrar, avisam. Tem que ficar de olho nessa escada. Acho que entrou, sim. Abriu a porta. Abriu a porta. Não, não tira, não tira, não é isso? É. Vai entrar, não vai entrar, ninguém. Não, é quando eu ouvi, eu atiro. Posso atirar em um que tá parado? Eu não sei se o tiro pega, mas eu acho que eu vou meter bala nele. Mas você vai entregar na sua loja? Cuidado. Faz um tapo silenciador? Sim, mas... Pelo menos se tirar colete, as coisas ajudam, entendeu? Tira. Tem um tiro, só que eu não sei se pegou. Ele tentou se esconder. Houve barulho aqui dentro? Dentro não entrou ninguém. Só se tiver outra passagem além dessa da frente. Olha, eles estão passando lá por trás. Por trás da rua da loja, viu? Tá procurando fora. Ó, tá vendo, Mabel? Lá do outro lado da rua, na direita. Tá vindo. As portas aqui, né? Trás da árvore. É, eles vão vir primeiro na Mabel e eu. Fica ligada na escada. Eles estão indo por aí? É, eles estão vindo primeiro pra nós. Quanto estão indo por aí? Acho que são quatro. É, quatro. Fechados pra gente. Tem um na esquerda do lado. A gente vai à mesa que a gente sai daqui e vai aí ajudar vocês. Não, não, nem faz isso. Só mantém. Aqui pra avançar na gente, eles vão ter que vir pela escada. Cuidado no prédio do lado. que a Selena falou, que elas ficavam. Tem um no prédio da esquerda. Embaixo. Cuidado aí, Mabel. Tá. Na esquerda, lá do outro lado, tá? Eu vou... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Bora! Espera aí, Lys, subir em escada. Uh! Entra, entra! Quero dar tiro. Quero matar o pelo menos. Levar o pupu. Se eu matei e se morri, é importante que emoções eu vivi. Tirar pro tempo lá, na esquerda, longe, marcando a gente. Ai, gente. A gente já tá acostumada a ficar um tempão, mas foi, doutor? Eu já me acostumei, já. Eu fico aqui até... Pô, tá aqui, manda um somzinho. Tô com meu headset aqui, ó. A água tem um... Alguémzinho dela. Tô mirando muito embaixo, gente. Será que a minha vai assim? Colou? 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 Tô com a baixinha, com a baixinha, com a baixinha. Colou pra cá. Muito fácil. Tá ouvindo? Tá. Tô com a baixinha. 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 o balcão é bom que eles só chegam por baixo meninas estamos aqui ainda acho que acho que eles não vão subir aqui não não estou vendo mas tinham três aqui embaixo na nossa direita não passa aqui embaixo não tenho mais visual não tenho entrou nessa portinha aqui na direita está vendo na nossa direita nesse estabelecimento não entrou pra lá subiu, subiu no prédio subiu no prédio subiu no prédio subiu no prédio três em cima do prédio quatro está bem aqui do nosso lado acho que tem quatro pra cá perdi metade do colete se prepara estou preparada estou preparada faz assim agora outros vão avançar aqui pela escada da quinta então uma vai ter que marcar lá de trás e outra vai ter que marcar aqui da a escada entendeu eles estão atrás desses contêineres laranja eu acho pra mim é laranja tem um aqui nesse primeiro cuidado dando a cara aqui não está dando bem acho que o outro vai tentar aproveitar pra pegar a escada aqui isso alguém entrou é desse aqui pro lado acho que está abaixo mandando obrigado eles estão se concentrando o passo aqui nas costas eles não conseguem avançar por aqui né Mabel você está aí? sim sim vou pegar um visual e meditar com o seu eu acho que dá acho que dá acho que dá pra tu não cair moleque aqui tem tem as coisinhas marca a escada aqui pra mim se dá a cara a cara tem que ver a cara tem que ver tem que ver a cara porque a gente tentou se posicionar lá fora a Selena tentou botar a gente só que ela falou que dá pra ver mas tem três lá com elas então tem dois aqui com a gente deixou mais três aqui porque acho que são seis acho que são seis tem três marcando ali a porta quebraram o dedo boa noite é, estou pulando Mabel estou pulando aqui na direita né tu tem visão da escada né só confirma isso pra mim tem, tem ah, beleza acho que entrou aqui acho que entrou aqui subindo está subindo escada eu tenho Mabel sim, Mabel morreu acho matou quantos Deus está bem aí morreu só tem mais vou que levou um relax tem cinco ela respondeu eu não ouvi ela respondeu preparem prepara acho que a gente tinha ido lá pra frente pra levar um aí pode seu peido aqui é só levar um tá vindo amor e um eu e e e e e Eu acho que não é impossível, eu vigiei bastante. Eu ouvi voz de dois, de duas pessoas. E aí eu ouvi. E aí eu vou ajudar a descer as outras. Nossa, tem quatro vivos. Uma. Vem, 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 vem. Eu tô sem corda. Nossa. Não, tá bom. Vem, vem, vem. Minha primeira morte. Vem na mão, vem na mão. Tchá, tchá. Tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Mas eu atirei muito na parede, ó. Um, dois. Aqueles tiros ali tudo como é. Um, dois, três, quatro, cinco. Nossa, muito tiro na parede. Vem um carequinho. A cabeça era grande. Foi só na careca. Piu, piu, piu. Eu podia ter tirado assim, ó. Mas, pô, entrou três. Entrou quatro aqui. Impossível, mas eu dei um. Não morreu ninguém. Ela falou que tinha matado um, velho. Ela falou que tinha matado um. Nossa, tá tremendo, tremendo. Ela falou que tinha levado um, velho. Oh. Levei. 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 Levei um. Levei um. Primeira de muitos. A primeira morte. Levei. Levei. Tchna, tchna, tcham. Tchá, tcham. Tcham, tchim, tcham. Tcham, tcham, tcham. Tch, tcham, tcham. Levei. Se ele tivesse entrado dois, né? Aí eu tinha levado um. Só que entrou todo mundo. Entrou quatro aqui de uma vez, mas eu levei um. Levei um. Ele levei um. Fazer uma vontade boa,ash, ou de fazer uma vontade boa. Mas pra mim é que a Georgina falou que tinha matado um, então pra mim tinha sobrado cinco ou quatro Então era cinco, não era seis Tati vai ser levado um e entra a quarta do mesmo jeito Nossa A gata viva ainda? Acho que não